Tem nenhum bicho aqui não, Miguel? Eu não vi não. Eu nem sei como... Nem sei como acender a antena. Ô caralho! Porra, a antena acaba mó rápido! Vai, vai, cuida, Miguel. É só uma da manhã. Eu já deve começar a fazer negócio. Miguel, eu vou jogar só muito. Vou jogar só muito. Pô, tem que mexer com o parafuso? É isso mesmo que eu tô vendo? Ah, é que nem... Amigão, isso aqui é mais curto do que a gente imagina. Cadê a tubulação? Tá no teto, Miguel. Vai cair pela nossa cabeça. Vai cair na nossa cabeça. Olha pro teto a tubulação em cima da gente. O que é o tubulação? Olha aí, ó. Sempre verifique a abertura da sala de controle. Não é dica. O poder tá lá tudo acabado. Vai, Miguel. Tem que verificar... Tá danificado alguma coisa, hein? Tem que verificar. Foda-se. Foda-se. Pô, eu nem consigo usar a câmera. Olha pra parede, Miguel. Os bichos vão entrar. Olha as portas. Capeta, dormindo. O internet tá acabando. Tem que repor. Aí, a internet voltou, eu acho. Miguel, olha as portas. Caraca. Merda. Vai ter que ir lá consertar, Miguel. Não vou, não. Tá, Miguel. A gente não vai conseguir passar essa daqui, Miguel. Vamos sair. A gente não vai. Eu não. Caguei. Miguel, esse aqui é muito difícil. O cara não vai dar, não. Ah, Miguel. Caguei. Eu vou sair. Caguei. Miguel, isso aqui é muito difícil. A gente não tem que apagar de conversar aqui, não? A gente vai morrer. O cara, eu vou sair. Já são três da manhã e ele tá fudido. São três da manhã e ele tá fudido. O cara, é muito difícil. Além do meio, também tem umas mil mecânicas. Além do meio, tem umas mil mecânicas. Além do meio, tem umas mil mecânicas. O cara, é muito difícil. O cara, é muito difícil. Só despede de mim, cara. Ah, eu também vou ficar olhando pra aqui, ó. Vou ficar olhando pra parede. Quando você fica olhando pra parede assim, aparece escrito na sua tela. Quando você fica fazendo isso aqui, ó. O que eu tô fazendo. Aparece aqui, ó. Na sua tela. A câmera tá muito perto da parede. A câmera tá muito perto da parede. A câmera tá muito perto da parede.